701H Eu tô ligando pra saber como tá As saudações da nossa conta não para E quanto que tá disponível pra eu sacar? 701H 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 A do edifício tá vim de me encontrar A do Mandela me ligou pra antecipar Sem muito lero não vem com bico de beijo Resposta sua realiza meu desejo As coleguinha quer vim como varejo Aperitivo antes do jantar primeiro Só no strip já ganhou meu respeito Bateu a bingo e depois mostrou o peito E na calcinha carregava maconha Sentei arrepio com o giro do jacua Aí mulher traz minha Porsche pra cá Acabou a homenagem tem missão pra completar 701H 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 Eu tô ligando pra saber como tá As saudações da nossa conta As saudações da nossa conta não para E canto que tá disponível pro sagar 701H 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 A do Mandela me ligou pra antecipar Sem muito lero não vem com bico de beijo Resposta sua realiza meu desejo As coleguinha quer vim como varejo Aperitivo antes do jantar primeiro Só no strip já ganhou meu respeito Bateu a bunda e depois mostrou o peito E na calcinha carregava maconha Sentei arrepio com o giro do jacua Aí mulher traz minha Porsche pra cá Acabou a homenagem tem missão pra completar 701H 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 Se inscreva no canal.